Música Música É muita alegria que a gente está recepcionando atores, né? A Bíblia está de braço, aberto, desde sexta-feira que nós estamos, oficionei nessa batalha Shows de renome nacional, como aconteceu aqui com Negritude Júnior, a banda Sem Preconceito, que é uma banda da nossa cidade, ontem Lourenço e Lorival, mais Alex e Anderson também que abrilhantaram a nossa festa. E agora a gente finalizando com, servindo o prato típico que é o carneiro ao vinho. E com a presença de diversas autoridades, deputados que estão aqui presentes, candidatos também. Mas enfim, a população, tanto de Piabiru como da região, vindo para poder prestigiar, acompanhar. Realmente está aqui valorizando aquilo que é a atenção maior que a população de Piabiru e está desejando a todos que vêm visitar a nossa cidade. A prefeitura tem um balanço aí de quantas pessoas já passaram pela festa? Olha, no primeiro dia a gente pode avaliar que em torno de umas 4 mil a 5 mil. Ontem, acredito que acima de 7 mil pessoas estiveram presentes na praça. Agora pela manhã, são 4 mil e 500 pratos que vão ser servidos, mais toda a movimentação que vai ter na parte da tarde, que tem a apresentação de uma banda também, uma abdique. Então, isso para a gente mostra o que? A festa realmente é um sucesso, está marcando realmente presença importante na região. Nós temos aqui diversos prefeitos que estão, inclusive, aqui em Piabiru hoje, para comprovar isso, já estão levando alguns detalhes que foram preparados pela organização da festa para os seus municípios. Então, está sendo uma referência importante de organização, de segurança, de respeito para as pessoas que vêm. E Piabiru está se destacando também pelo seguinte motivo, é uma festa aberta, né? Não é uma festa fechada, em ambiente fechado, que é a característica. E por ser aberta, você tem uma atenção maior com relação à segurança. E nós vimos que não tivemos problema, graças a Deus, né? Tudo, desde o primeiro dia, transcorreu com a maior tranquilidade possível. Então, é um município que hoje está no cenário da região da Concana, a parte de eventos, e eventos bem organizados e bem feitos. Quero parabenizar toda a organização, em nome do prefeito Claudinei, está de parabéns. Mais uma brilhante festa da região da Concana, Carneiro Alvinho, um sucesso. Onde hoje, aqui, toda a população, não só de Piabiru, mas também de Campo Morão, Araruna, regiões da Concana. E era aqui, prestigiar juntamente com vários deputados estaduais, federais. Essa é a imprensa também, de Campo Morão, esse prato típico, fabuloso, Carneiro Alvinho. Parabéns a todos os organizadores, parabéns à barraca, que também foi um sucesso. A prefeitura e a todos nós, que compartilhamos neste momento de alegria, de desenvolvimento e de confraternização e na certeza de que a renda será revertida também em benefício social para Piabiru. Parabéns a todos os organizadores, parabéns à barraca, que também foi um sucesso.